Estamos aqui em Manaus, fazendo uma ação socioambiental para trazer valor para a comunidade, meio ambiente e sociedade. É uma forma da gente comemorar esse aniversário, todas com um objetivo em comum, que é preservar e cuidar do nosso meio ambiente. O Yamaha hoje é certificado há 20 anos no sistema de gestão ambiental e tem um compromisso com a sociedade. E esse compromisso hoje nós estamos firmando através dessa ação do Yamaha Day, que é a retirada aqui de todos os resíduos aqui da Marina do Davi. Então foi muito gratificante poder participar dessa ação e poder contribuir com a sociedade e com o meio ambiente. Eu me chamo Sara, sou presidenta da comunidade Marina do Davi. Aqui reside mais ou menos 80 famílias. E a gente só tem a agradecer essa parceria da Yamaha, vir até a nossa casa, que a gente é morador daqui. Então a gente considera o Tarumã a sua nossa casa. Então a gente só tem a agradecer a Yamaha de vir todo ano fazer essa ação de limpeza aqui. As famílias agradecem. E hoje a gente pode estar junto, somando nessa parceria. E a gente é muito grato por isso. Muito obrigada. Meu nome é Marlon e eu sou responsável pela equipe da CEMUSP de fazer a limpeza dos rios, dos garapés. Eu estou com a balsa ali amarrada ali fora, onde todos os voluntários foram catando esse material, tirando o material de dentro do garapé. Foram levados lá para os botes. Essa iniciativa da Yamaha de limpar, de mover as pessoas, tentar conscientizar as pessoas. Eu espero que esse vídeo rode o mundo inteiro e dá a importância do que é manter os nossos rios, os nossos garapés mais limpos. Então a gente acredita que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue sim fazer a diferença no mundo de hoje. É o Marra 3! Marra 3! Marra 3!